Amiguinhos, você não está no canal oficial do Master Podcast. Então, confira o canal oficial do Master Podcast e o Cortes do Master, que está no link na descrição desse vídeo aqui. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. No Brasil, tem uma única pessoa que tem. Esse título que eu estou falando. Você vai ser o segundão. Você vai ser o segundo. É uma agente da ABIN. Eu não lembro o nome dela, mas é uma agente da Agência Brasileira de Inteligência. E aí você trabalha para o governo? Não. Não, ela, né? Não, não. Mas quando você... Posso ser solicitado. Posso ser solicitado. Mas você só quer fazer para... Atualmente, eu só trabalho com perícia privada. Ah, perícia privada. E o que eu queria te perguntar, que eu estou louco para perguntar. Manda bala. Eu vou... Eu e o Guru, a gente gosta muito de... Em programas de televisão, de rádio, etc. Eu cheguei à conclusão que a risada é muito falsa. Todas. Todas as risadas da TV, o cara... Ha, 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 ha. E ele não... Ó, eu tive uma risada falsa misturada com a verdadeira agora. Sim. Porque você acha engraçado o fato da risada ser falsa. Como é que é esse negócio? Você sabe discernir com facilidade A risada do Carlos Alberto Por exemplo Ela é verdadeira Ele acha a graça das piadas dos caras da Praça Nossa Ou a risada dele é falsa Pode falar Não se acanhe O que a gente tem na ciência, no estudo Você acabou de fazer emular a risada falsa Emula ela de novo Uma risada super falsa Agora você riu no finalzinho mesmo Mas vamos lá Não sei se fechou nele quando ele tava rindo Tem vários critérios pra você poder Mostrar a comparação entre um sorriso genuíno Que a pessoa sentiu felicidade E um sorriso posado, uma gargalhada A risada em si ela é uma macro expressão Porque a risada dura um baita tempo Qualquer micro expressão emocional Ela vai durar no máximo dois segundos E aí acabou A emoção ela tem esse pico, ela cai Tudo que acontece depois é sentimento Então a emoção é uma resposta rápida Sentimento é uma resposta longa A pessoa pode ficar dez minutos no mesmo sentimento Dez meses, dez anos Sentimento, mas não entendi direito O primeiro é emoção Eu só vou fechar do sorriso Aí eu já volto porque esse é um assunto que vai longe Sorriso, por exemplo, eu falei pra você emular Eu vou mimicar como foi a sua resposta Então, olha aqui Primeiro critério A gente não tem a contração do músculo orbicular dos olhos O Guilherme Duchamp Fisiologista francês já mostrou pra gente Isso há muito tempo atrás Que quando você expressa a felicidade genuína Automaticamente a musculatura orbicular comprime Você sorri com os olhos Então você vai fazer os pezinhos de galinha Na hora que eu pedi pro Lorde rir Ele fez Sem a contração Totalmente fake Segundo, a duração Como eu falei Uma micro expressão de felicidade Ela vai ter um pico E vai cair Então, um sorriso genuíno O cara vai olhar Vai sorrir E aí ele vai murchar Por exemplo, eu tava falando pro Lorde agora Ele gostou bastante da explicação Como eu sei Porque ele tava assim, ó Com o pé de galinha Quer dizer que ele achou super interessante O que eu tava falando Ele não tava fazendo uma expressão posada Agora, na TV, o que você vê? E isso vai, 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 vai Ou seja Totalmente falso A emoção, ela vai até no máximo 2 segundos E o terceiro critério Conhecido como F3 no protocolo Scans É o perfil de intensidade Quanto mais brusca for uma intensidade emocional Uma intensidade facial Menos genuína ela é Quando a gente tem uma emoção Nossa fibra muscular precisa processar o sinal cerebral Então, meu cérebro processou felicidade Por qualquer estímulo Viu um estímulo lá? Acendeu uma luz no meu cérebro Essa informação desce A fibra muscular vai processar Vai formar o sorriso genuíno E vai se desfazer Então a gente chama isso de Onset Apex Offset Formou, 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 formou E desfez Pronto, foi genuíno Quando eu não tenho uma ativação emocional genuína É brusco Então eu tô aqui com você Muito legal Totalmente falso Você fez uma risada Eu acreditei que você tava Não, falso É porque ele é ator também, né, Lorde? Então você vai treinando Você vai treinando os apresentadores de TV Se você acha que eles vão E aí